Servos, normalmente nunca se está onde se busca o que se encontra. Normalmente, o que se encontra é mais do que aquilo que antes estávamos a buscar. O que primeiramente buscávamos estava acontecendo em razão do encontro. Isso que pode acontecer, e também desencontros, que nos fazem sofrer tanto, uma forma natural de se viver. Por isso, considera o que estás procurando. Considera o que pode te trazer encanto e desencanto. E não faças do encontro uma forma de vir a te desencontrares de ti mesmo. Não faça do encanto uma forma de sofrer por não o teres bem compreendido. E isso não terá de ser. Muito obrigado. Até amanhã, 14 de outubro, no programa Um Minuto com Você.